Nós, adultos, a gente tem que dar as ferramentas pra essa criança se desenvolver e não fazer isso por ela. E quando eu li tudo isso, eu falei, gente, isso faz todo sentido. E aí eu montei o quarto da minha filha com essa perspectiva, entendeu? Tudo ao alcance das mãos dela. Bem-vindos a mais um Divã de CNPJ. Nessa semana eu tô com a Amanda Chattah, da Mosquinha. Só lembrando que o Divã tá em todas as plataformas de áudio. Ou se você preferir, as plataformas de vídeo também tá lá no YouTube o episódio quase completo, né, Gui? Completo ou quase completo? Completo, né? Então o episódio também tá no YouTube. E também não se esqueça de, se você por um acaso achar o programa legal, ou se você encontrar alguma amiga ou um amigo que possa tirar uma lição da sabedoria da Amanda, que vai estar aqui conosco hoje, compartilha, envia, enfim. Aquelas coisas que você sabe que criador pede sobre produção de conteúdo em rede de audiovisual. É isso. Nessa semana eu tô com a Amanda. A Amanda tem uma particularidade. Eu tava pensando muito sobre a Mosquinha antes de você vir pra cá. E é muito interessante, né, como esse lugar da mãe e da empreendedora se misturam na sua vida, né? Ela é uma empresa relativa... é recente, né? Seis anos que você tá com a Mosquinha? Sim, a gente acabou de completar seis anos agora em julho. E primeiramente eu queria agradecer por estar aqui. Sou super fã do seu trabalho. Eu que sou. E dos bate-papos aí que você tem. Acho que faz todo sentido, né? Pra nós empreendedores é muito bom poder dividir, né? Mas voltando pra sua pergunta, sim. A maternidade e o trabalho estão super envolvidos dentro da minha vida. Inclusive é algo aí que... É um grande desafio pra mim poder separar essas coisas, né? Porque... Você é mãe de três filhos, né? Sou mãe de três filhos, com idades bem diferentes. Quantos anos eles têm? Minha primeira filha tem 22 anos. Nossa. Eu fui mãe super nova. Minha segunda filha tem oito anos. Na verdade foi com ela que tudo aconteceu. Sim. E meu último filho tem três anos. Então tem pra todas as idades, todos os gostos, todas as fases, né? E realmente a Mosquinha, ela nasceu com a maternidade mesmo, né? Com essa vontade de... Com essa vontade de ter uma carreira e ao mesmo tempo participar da vida dos meus filhos, né? Eu trabalhava muito quando minha segunda filha nasceu. Então eu trabalhava em empresa, passava mais de nove, dez horas fora de casa. Você se formou em quem, Amanda? Eu sou formada em moda. Moda? Na Santa Marcelina? Sim. E aí você foi trabalhar... Quais foram os seus primeiros trampos, assim? Então, eu trabalhava com a parte de produção. Desde publicidade, moda mesmo, como catálogo, produção de moda. Então é aquela coisa, né? Você sai de casa quatro horas da manhã e você não sabe o horário que você vai voltar. Sim. Né? Sacola pra lá, sacola pra cá. Sacola pra lá, sacola pra cá. Fiz bastante direção de arte também, viajava muito. Então, cheguei a fazer catálogo de moda no Chile, em Nova York. Eu tinha uma carreira bem legal, mas a minha vida era super conturbada. Como eu podia equilibrar isso com a maternidade, era assim, inviável pra mim, sabe? Acabou, eu gravei um episódio com a Taciana da Index. Ah, que legal, conheço. Muito. Você deve ter ido muito. Acessoria de imprensa, né? Sim, bati muita sacola lá na Index, com certeza. Com certeza, deve ter passado muitas vezes por lá. Sim. E aí você seguiu nessa vida, você teve a tua primeira filha? Sim, eu tive a Flora com 21 anos, eu tava no terceiro ano da faculdade, então já fazia alguns... Flora, que nome lindo. Ah, obrigada. E eu tava no terceiro ano da faculdade, então foi aquela coisa, né? Engravidei numa faculdade de freira, então você imagina que eu passei ali dentro, mesmo sendo uma faculdade de moda, né? Era uma faculdade bem careta nesse sentido, né? Então eu engravidei dela, tive ela no terceiro ano da faculdade, eu tinha que fazer os trabalhos meio de madrugada, balançando carrinho já. Então ali já foi o tapa na cara de entender o que é a maternidade mesmo, ali, né? No mundo real. Fui mãe solo dela e me separei, na verdade, do pai dela quando ela tinha oito meses. E aí eu falo, né? Eu tive a Flora, não existia nem Google. Então, tipo, eu tinha que procurar as coisas na Barça, bem diferente da minha segunda filha, que daí eu fui procurar grupos de mães, tentar essa maternidade um pouco mais dividida, assim, né? Compartilhada. Compartilhada, exato. E aí você ficou na moda por quantos anos? Até quantos anos você tava na moda? Olha, eu comecei na moda com 21 anos, porque na faculdade eu já fazia alguns trabalhos, né? Eu vi até que a Júlia Morelli veio aqui, eu fui assistente da Júlia. Mentira. Juro, ela fazia figurino, e eu trabalhei com a Júlia, trabalhei com alguns grandes nomes. Grande amiga minha, a Júlia. É, muito amiga minha, eu amo ela de paixão. O episódio dela é muito legal também, pra quem estiver ouvindo esse, ou assistindo esse episódio, volta lá. A Júlia é uma inspiração pra mim, assim, acho ela uma puta empreendedora, acho ela demais também. Então, assim, na época que a Júlia trabalhava com stylist, com moda, eu também comecei a trabalhar, então comecei com assistência e tal, fui crescendo dentro do ramo, né? E trabalhei, cara, acho que até uns 30 anos, vai, trabalhei uns 15. anos, uns 12 anos, mais ou menos, nessa área. E aí eu entrei numa empresa, uma empresa grande de cosméticos, e fui gerente de marketing dentro dessa empresa. E junto eu decidi fazer uma pós-graduação em marketing, né? Porque a Santa Marcelina, ela é muito legal, é uma faculdade bem legal de moda, mas é muito pro lado criativo, né? E quando eu percebi que eu tinha que ter uma vida um pouco mais estável, sabe? Aí eu falei assim, bom, deixa eu entender um pouco como que eu posso unir o marketing, de repente, com essa área da moda. E aí eu fiquei por cinco anos nessa empresa, que foi um grande aprendizado aí na vida. Eu acho que todos os empreendedores têm que ser funcionários um dia pra entender como é que é o outro lado. Eu fui, alguns anos. Eu acho isso, você tem razão. Até pra você fazer, pra você saber o que não fazer, né? Pra mim é exatamente isso. Exatamente isso. A corporação é o grande, pra mim, é o grande lugar onde eu aprendi como não fazer as coisas. Perfeito. Acho que as minhas maiores lições dentro da empresa é exatamente o que não fazer, e eu penso muito nisso hoje, tendo uma empresa, né? Do que eu passei ali dentro, do que eu não quero que os meus funcionários passam. Exatamente. É uma coisa que eu também tenho muito... A quantidade... A corporação é um lugar maravilhoso, porque você trabalha com recurso, né? Que é uma coisa que nós, empreendedores, nós vivemos em escassez o tempo inteiro. Você tem recurso de ferramenta, você tem o anonimato, que é uma coisa deliciosa também, porque se você fizer alguma cagada, tudo bem, tudo bem. Porque tem vários outros departamentos ali, não depende só de você. A culpa é compartilhada, o sucesso geralmente é do seu chefe, mas a culpa é compartilhada. Mas no final das contas, tem uma dispersão de energia que você gasta dentro de uma corporação na parte da aparência daquela corte feudal, toda estratificada, que é um... Nossa, é um inferno. De uma burocracia, né? Eu lembro que eu tinha assistente, daí eu tinha que... Pra eu conseguir uma autorização, pra ter a liberação do pendrive, que o meu assistente usar no computador era assim, dez dias, sabe? Era uma coisa bizarra. Então era assim, dificultava o trabalho de todo mundo, e é uma coisa assim que hoje eu procuro evitar, eu procuro fazer com que eu dê as ferramentas necessárias pros meus funcionários poderem trabalhar no dia a dia, entendeu? E não tendo barreiras pra eles trabalharem. Então eu aprendi muito lá. E uma das coisas que eu aprendi é como as mães sofrem dentro do ambiente corporativo. Então assim, vivi bizarrices ali dentro. Não só eu, como vi funcionários ali, né? Bom, eu tô dentro da porcentagem de mulheres que são demitidas até os dois anos do bebê, né? Então eu tive minha segunda filha lá, e eu fui demitida pouco depois da licença maternidade. Que foi a melhor coisa que te aconteceu por um outro lado, né? Claro. Porque tem também uma coisa, eu também fui demitido quando fui começar meu negócio. E a estabilidade que a corporação te dá, de você ter uma previsibilidade de ganho, de você ter o seu seguro-saúde, o ticket alimentação, essa rede de proteção que ela te dá com relação à vida, é uma coisa que de vez em quando eu sinto saudade, sabia? De ter um ticket de alimentação. Eu tenho muita saudade, mas muita. Nossa, de férias, gente. Uma férias que você fecha o seu computador e fala, cara, eu não preciso pensar nisso. Férias é uma coisa impensável pra mim. Até sábado e domingo tá começando a virar uma coisa meio artificial na minha vida. Falando, pô, esse final de semana eu trabalhei, sábado foi um dia normal trabalhado, e domingo eu tive umas horas de trabalho aí nas costas. Eu falei, pô, não posso fazer isso com a minha saúde não, né? Sim, é. Mas aí você foi demitida e você ficou, aí você ficou cuidando, você tentou se reposicionar no mercado ou não? Você ficou cuidando da casa? Sim. Teu marido tava, não sei, você tava dentro de uma relação quando você teve a segunda criança? Sim, sim, sim. E o teu marido tava te apoiando, ele tava também trabalhando num outro lugar, ele ficou financeiramente segurando a onda enquanto você tava? Como que foi essa história? Então, voltando só um pouquinho, né, falando, quando eu trabalhava lá e eu engravidei, quando eu tinha quatro meses de gravidez, eles baixaram o meu salário. Mentira! Isso pode? Era PJ? Pode? Pode produção? Pode ou não pode. Pode ou não pode. Mas o que uma mulher grávida faz de quatro meses? Aceita, né? Mulher aceita, porque eu vou fazer, aonde eu vou conseguir um emprego grávida de quatro meses? Então, eu tive que aceitar e daí eu já fiquei assim no ódio, na força da raiva, do ódio mesmo, né? E ali comecei a entender mesmo como o sistema funciona, né? Em relação a mães e etc, né? Como não casa, né, carreira com maternidade, como é difícil a gente fazer essa equação nós mulheres. E eu já comecei a pensar em empreender. Eu falei, não, cara, eu preciso montar o meu próprio negócio, porque eu não quero mais fazer parte desse sistema, né? Se o mundo corporativo não me quer, eu também não quero ele. Então, eu preciso ser dona do meu próprio negócio, sabe? Eu preciso ser minha própria chefe. E, então, eu já tinha isso meio na minha cabeça. O meu marido, ele é engenheiro. E ele... É engenheiro do quê? Engenheiro civil. Civil. E a família dele tinha... Como é que chama? O incorporador é... Mobiliar. Construtora. Construtora. A família dele tinha construtora. Então, ele trabalhava construindo prédios na época, né? E ele também, né? É um pai que tem uma paternidade super ativa. E ele também sentia falta de participar mais, né? Dali, do dia a dia dos filhos. Ele saía super cedo pra fazer obra, né? A obra também tem essa coisa meio 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Dia inteiro no telefone. Ele trabalhava longe, as obras. E aí, foi meio que os dois já com essa vontade. Então, quando eu fui demitida, na verdade, ele continuou trabalhando com os prédios. E eu fui trabalhar num canal. Até... Pode falar o nome de canal? Pode. Pode falar o que você quiser. Eu trabalhei no canal GNT. Como diretora de arte. Eu peguei um programa mesmo, que era um projeto de 7 meses ali dentro. Mas continuei na loucura, né? Aí voltei pra loucura. Cara, mas deixa eu ver se eu entendi. Você começou trabalhando com moda. Fez produção de moda durante muitos anos. Daí, você foi trabalhar no marketing de uma grande empresa. E aí, você recebeu esse convite pra ser diretora de arte de um programa na GNT. Sim. Como que você fez essa relação? Porque direção de arte é um recorte bem específico, né? Da indústria criativa. Você já tinha feito direção de arte antes? Então, eu já tinha feito direção de arte no passado. Eu tenho muitos amigos. Eu tenho uma relação bem grande nessa área do audiovisual. Tenho muitos amigos que trabalham nessa área, que já conheciam o meu trabalho. E mesmo quando eu trabalhava na área de cosméticos, eu era meio que diretora de arte, diretora criativa. Eu era mais na parte de campanha. Então, ali dentro, eu que criava todas as campanhas, todas as narrativas, todo o conceito. Então, meio que eu já fazia a direção de arte ali dentro. E eu que chamava as equipes, né? Então, eu continuei ainda, de alguma forma, tendo contato com essas pessoas. E quando eu saí de lá, né? Um grande amigo meu trabalhava nesse programa. Ele era assistente de direção lá. Na verdade, ele era produtor e ele me chamou pra fazer a parte de direção de arte nesse programa. Mas continuava sendo a loucura, né? Eu voltei pra loucura. 4 horas da manhã, saia, aquela... Enfim. E aí, um dia... Aí me conta. O que aconteceu pra um dia você ter montado a mosquinha? E aí, obras do destino... Eu quero entender, não só qual foi o evento gatilho. E mais uma vez, a gente tá falando de uma mãe empreendedora. Que você, como mãe, é uma... Infelizmente, né? Na sociedade, a mãe é o... Talvez o atributo mais... Mais... Deixa eu encontrar a palavra certa. Mais marcado numa mulher do ponto de vista social. Assim, as pessoas, quando você é mãe... Você é mãe e você vive dentro do registro da culpa... E você, basicamente, não pode fazer mais nada além de ser mãe. Ou é essa a expectativa da estrutura, né? É, a estrutura diz que a gente tem que trabalhar como se a gente não fosse mãe... E a gente tem que criar os filhos como se a gente não tivesse trabalho, né? Então, é meio isso que a sociedade espera de nós. Maravilhosa essa definição. Que tá. O que aconteceu pra um dia a mosquinha nascer? Como que a mosquinha nasceu? Então, como obra do destino, né? A minha filha, com oito meses, caiu do berço. A Olivia tava lá, num impulso, fazendo a mala. Olhei pro lado. Minha filha caiu de cabeça, assim, numa altura grande. Gente, a minha filha caiu do sofá uma vez. Eu deixei ela no sofá. Ela era também bem pequenininha. Eu juro por Deus. Eu nunca mais... É um trauma. É uma fratura na vida, né? Porque você olha, o ar falta. É. Você não consegue respirar. Você avança. Você começa a checar se aquela vida tá intacta. Intacta. A cabeça. E você não sabe o que vai ser dali pra frente. Porque pode não acontecer nada na hora. Mas depois... É um trauma na nossa vida. Eu fui correndo com ela na rua. Eu tava de camiseta, shorts e descalço. Eu não coloquei sapato. Eu fui correndo com ela na rua. E parei uma moça no meio da rua. Porque ela chorava. Ela gritava. E eu tava tão nervosa. Eu parei uma moça no meio da rua pra me levar pro hospital. Falei, moça, me leva pro hospital. Pelo amor de Deus. Eu não sei. Minha filha caiu de uma altura muito grande. Não aconteceu nada. Foi só mais um susto mesmo. Que daí você tem que supervisionar 24 horas e tal. Mas quando eu cheguei no meu pediatra, ele falou assim, Amanda, isso é tão comum. As crianças caem de berço. Assim, muito berço, trocador e tal. Porque é esse um segundo. As crianças estão se virando. Oito meses já tá super agitada. Não é só isso, né? A minha filha, por exemplo, ela é fascinada por um documentário que contava como uma grande fabricante de imóveis. Dimensionava o peso do imóvel de tal forma que muitos dos imóveis caíram. Eu sei qual que é esse documentário. Chama Móveis Mortais. Eu tive pesadelo com esse documentário. Eu vi esse documentário algumas vezes. Minha filha ficou fascinada com ele. Tá na Netflix. É muito bom. Tá na Netflix. E eu fiquei assim, porque no afã de vender e de criar, porque assim, uma vez que você fez um móvel, não tem muito, ou um berço, por exemplo, ele não tem inovação provavelmente desde o século XVII, né? Que ele é o mesmo berço, servindo pra mesma coisa. E ele já não tá muito mais ajustado pra sensibilidade dos dias de hoje, né? Não, não. E aí o primeiro produto foi um berço. Na verdade, não foi um berço, porque eu percebi que berços, assim, são totalmente descartáveis, né? Isso que é um assunto que a gente vai entrar também, que eu tô muito curioso pra saber sobre essa coisa. O que que acontece? Outro dia, por exemplo, vi que um fabricante fez um sapatinho de bebê biodegradável. Fez um sapatinho que depois de três meses você consegue, depois que o pé do bebê cresceu, que cresce a semana por semana. Que é muito legal você comprar um Air Jordan pro teu bebezinho. Lindo. Mas o que que acontece daqui a três meses? Não vai caber, vai pro lixo. Ou vai pra doação, enfim. E aí fez um sapatinho que você conseguia colocar na água e o sapatinho se dissolvia. Gente, que fantástico. É muito legal essa ideia. Muito legal. Eu quero depois saber como que você, como que os móveis acompanham essa criança até a adolescência? Hoje em dia a musquinha, ela tem de zero a quantos anos? A musquinha, né? Ela é mais focada na primeira infância, que é de um a sete anos, né? Hoje a gente tá começando a entrar na linha baby, mas até por conta, né, das coisas terem acontecido com os meus filhos, né, e com a Olivia e tal, a gente meio que entrou nessa idade, de um a sete anos. E essa questão do berço que a gente tava falando, né, quando a minha filha caiu do berço e que eu comecei a entender que o quarto dela, na verdade, não era feito pra uma criança e sim pra um adulto, que é o que acontece com a maioria dos quartos. Então você pensa, né, numa criança pequena, num móvel alto, onde ela não consegue subir, onde ela não consegue descer, onde ela fica presa numa grade, ela depende da mãe pra entrar, pra sair, né, onde os quadros, né, daquele quarto são altos, onde ela não tem acesso aos brinquedos, porque tudo tem que pedir pra mãe. Eu falei, gente, isso tá tudo errado. Que linda essa perspectiva, quase montessoriana, né? É totalmente montessoriana. E foi aí que eu descobri o método montessori, que eu comecei a ler sobre, eu falei, gente, mas isso faz, olha, eu tô até arrepiada quando eu falo. Faz todo sentido, né? Por que que a gente cria quartos infantis pra adultos? Porque, na verdade, a gente não dá dignidade pras crianças. Exatamente. Elas são vistas como propriedade. Propriedade. Aliás, a ideia de criança é uma ideia relativamente recente, do começo do século XX, que a gente pensa a criança como um, não como uma propriedade, como uma, dando autonomia. A criança como protagonista, né? Como protagonista. Exatamente. Então, vem do século XIX até antes disso, da gente pensar a criança como um, algo que não é humano. Exatamente. Ou que não tá no campo do humano. Né? E mostrar, e nós adultos, a gente tem que dar as ferramentas pra essa criança se desenvolver. E não fazer isso por ela. E quando eu li tudo isso, eu falei, gente, isso faz todo sentido. E aí eu montei o quarto da minha filha com essa perspectiva, entendeu? Tudo ao alcance das mãos dela. Então, ela tinha a cama baixinha, com nove meses, dez meses, ela já engatinhava, saía da cama, ela entrava a hora que ela queria. Então, ela não tinha aquele desespero. Né? E se caísse, ia cair dali numa altura baixa. Ela tinha já os livros na altura da vista dela, onde ela pudesse pegar e colocar de volta. Ela tinha a cadeirinha dela, que quando ela fez um, dois anos, um ano e pouco, ela já pegava aquela cadeirinha pra sentar, pra posicionar nos locais onde ela queria, sabe? E com isso, você vai dando autonomia pra essa criança, pra ela se tornar até um adulto mais seguro, entendeu? E aí eu falei, gente, isso faz todo sentido. E aí, assim, quando os meus amigos foram em casa e começaram a ver esse quarto, eu comecei a explicar, todo mundo começou a gostar. E foi daí que eu percebi que, cara, isso é um nicho de mercado. Ah, e é um nicho de mercado onde você tem... Eu me lembro que quando eu fui montar o primeiro quarto da minha filha, eu não olhei pro preço das coisas direito. Ninguém olha. Até você vai ver, o capitalismo, pra mim, na sua essência mais feia, é a loja de brinquedos. O que existe de pior, pra mim, no capitalismo, é a loja de brinquedos. Aquele monte de plástico espalhado. Plástico caríssimo, reproduzindo estrutura social que vai manter aquelas crianças presas dentro de um sistema. Já dividido por meninos de um lado e meninas de outro lado, já escolhendo o que as crianças querem brincar, sem dar autonomia pra que elas escolham. Exatamente. Como seres... E é muito... E desde que a Pina nasceu... Eu me lembro que a primeira coisa que eu fiz quando a Pina nasceu, assim, uma semana depois, foi visitar um museu com ela. Nunca vou me esquecer. Foi uma exposição ali na Caixa Econômica, no Centro Cultural Caixa Econômica, ali no Centro, perto da Sé, e eu me lembro do Varsotti, se não me engano, do Varsotti, se não me engano. E aí eu me lembro de conversar com ela e ler com ela, porque a dignidade humana, aquilo de você ler um humano, ela começa a se expressar a partir do momento que aquela criatura começa também a reproduzir, falar, enfim. Claro. A gente tende a imbicilizar as crianças, né? A gente subestima elas. Totalmente, totalmente. No nosso dia a dia, a gente coloca... E subestimando as crianças, ontem aconteceu uma... Desculpa, perdão, tô falando demais. Imagina, eu tô amando te escutar, pode... É isso que é legal, essa troca. Ontem a gente foi na Livraria Cultura, né? Lá no Centro... No Conjunto Nacional. E a minha... Eu adoro lá. É, eu também, uma das minhas... Amo. Aí a minha filha tá lendo os livros do Karnak, da Amanda, não sei o quê, e ela não quer ler livro infantil. E ela não quer ler historinha. Ela quer ler biografia, ela quer ler livro, ela quer se politizar. Ela tem 10 anos. Aí eu fiz, ela falou, pai, vamos lá na Livraria Cultura que eu tenho que encontrar uns... Ela acabou de ler o livro do Karnak ali, e ela falou assim, eu quero encontrar outros livros iguais. Aí, ela me sentou numa cadeira ali no Conjunto Nacional, eu falei assim, vai filha, vai perguntar pra atendente que tipo de livro que você pode. Aí o que aconteceu? A atendente levou ela pra sessão de livros infantis e entregou. Aí a minha filha virou e falou assim, pai, ela queria que eu lesse Peppa Pig, eu não quero ler essas coisas, tinha mais figurinha do que texto. Mas essa imposição é impressionante. E é inacreditável que a maior dor da minha filha é ela não ser tratada como criança, porque ela sabe que ela é uma criança, mas ela ser subestimada. Essa que é a dor dela, ela fala, eu não gosto, eu gosto da maneira, e os filhos, e os amigos dela têm essa mesma dor, porque eles falam assim, a gente é criança, mas a gente não é imbecil porque a gente é criança. Exatamente, a gente precisa falar como neném com criança, ou até nos próprios quartos infantis, Facundo, que eu mais escuto ali, essa coisa dos temas dos quartos, né, que é um dos meus manifestos, eu tenho vários manifestos dentro da música. Por favor, eu quero saber deles. Mas, por exemplo, a coisa do quarto, dos temas dos quartos. Mas que mania de fazer quarto de princesa, gente? Que mania de querer colocar pras crianças o que elas têm que brincar? A partir do momento que você faz um quarto de princesa pra sua filha, com um monte de retrato de princesas ali dentro, você já tá falando pra aquela criança que ela tem que brincar de princesa, né, você já tá criando um ruído dentro da criação dela. Porque se naquele dia ela quisesse ser o Batman, minha filha ama, entendeu? Então, assim, eu sempre falo, né, lá na Mosquinha, que a gente não apoia quartos temáticos nesse sentido. Então, por exemplo, temas mais da natureza, porque a natureza, por exemplo, é um lugar muito mais amplo da criação, né, porque a natureza pode ter uma casa na árvore, pode ter comidinha, pode ser o que for. Agora, essa coisa dos temas, aí dos gêneros também, né? Então, às vezes eu recebo, ah, você tem cama pra menino? Aí eu fico assim pra cliente, mas o que seria uma cama de menino, né? Uma cama, né? O que seria uma cama de menina? O que, né? Aí eu falo assim, aí eu sempre respondo, né, de uma forma leve, eu falo assim, olha, todos os nossos móveis são feitos pra crianças, né? Porque eu vendo produtos para crianças, né? Então, por que de acho essa imposição, o meu filho ama brincar de cozinha, ele tem três anos, ele fica lá, e por que não ele ter essa experiência de brincar com a cozinha e de repente ser um chefe maravilhoso, ou, né, brincar de papai e filhinho e poder já experimentar o que é ser um pai, né? Uma coisa tão rara nos dias de hoje, né? Exatamente. Até as crianças, é muito doido isso, cara, quanto mais eu penso assim, como a gente constrói humanos pra obedecerem, pra serem, já se acostumarem com a infelicidade. Começa no chá revelação. Agora essa coisa do chá de revelação, do TikTok e do Rios. Eu quero morrer. Eu também, eu fico vendo, agora tá numas de viralizar chá de revelação. É uma obsessão por você saber que de acho, qual a importância do sexo. Rosa e do azul. Ah! Ai, passa avião, polui, joga plástico, bolha, papel laminado pra todos os lados, sempre rosa ou azul. Aí eu falo, pronto, tá vendo? Constrói no útero o gênero, liga a cor ao gênero. Ao gênero. E pronto, já começa aquela construção social do lugar da mulher. Exatamente. Porque não é sobre o homem, é sobre a mulher sempre, né? Exatamente. E é isso, até quando você, quando eu entro, né, nessas lojas de brinquedo que eu igual você odeio, e eu falo assim, você vai comprar um brinquedo caro, o seu filho vai brincar com o quê? Com controle remoto, com chaveiro, com a caixa do brinquedo, porque é isso que meu filho gosta de brincar. Né? Meu filho não tá afim de um, né, de um negócio, não tá. Eles gostam das coisas mais simples, né? Na verdade, eu acho que esse brinquedo, isso aí é sonho dos pais, é mais sonho dos pais do que das próprias crianças, entendeu? As crianças são simples, então assim, quando você olha pros meus móveis, né, até assim, algo que a gente faz muito, os meus móveis, eles são simples, né? A gente tem essa coisa do minimalismo, por quê? Eu acredito em quartos onde as crianças tenham essa autonomia e sejam protagonistas pra elas criarem o que elas quiserem, sem interferência e ruído. Então, uso muito da madeira, das cores mais claras, rebaixadas, dos temas mais amplos, entendeu, dentro do quarto, e da autonomia pra essa criança poder ter acesso a esse quarto, e um quarto seguro também, né? Onde também você queria que os pais fiquem mais tranquilos, meu filho tá no quarto, aquele quarto é pra ele explorar o quarto. Então não fica, ai, aqui vai machucar, aqui vai prender. As pessoas fazem casas, as casas das pessoas não são seguras pras crianças. A maioria dos acidentes que acontecem com as crianças são dentro da sua própria casa. Os acidentes domésticos é tudo dentro de casa, porque as casas não são preparadas para receberem crianças. Nenhuma. Eu fui na Casa Cor, ano passado, 78 ambientes na Casa Cor. Sabe quantos ambientes infantis? Um. Jura por Deus? Juro por Deus. E um ambiente assim, que não é feito pra criança. Se eu olhar pra dentro dos espaços da Casa Cor, não tinha nenhum reflexo de que alguma criança passou por ali. Eram tudo com pulo, lugares de nome toquem. Por quê? De novo, né? O mundo não foi feito pra receber criança, gente. É, não é nem isso, não foi feito pra não receber criança. Também isso, mas pra não emprestar dignidade de humano pras crianças. Era uma coisa, eu tenho uma imagem assim, muito forte da minha filha com 5 anos, junto com umas duas coleguinhas, escrevendo num cartaz, queremos direitos, e marchando contra os adultos. Maravilhoso. É, falando assim, a gente que precisa de, falando assim, a gente quer, nós crianças temos direitos, ela politizou o campo da criança, que a criança é um ser político, né? Claro que é. E a gente tende a subestimar e tudo mais, como a gente tava falando agora há pouco. Agora me conta uma coisa, Amanda. Aconteceu um acidente com a tua filha, que foi um trauma na tua vida, do qual você nunca vai se esquecer, mas que também foi fértil. Sim. Porque dessa dor, você fez algo que te traz prazer até hoje, pra solucionar a dor de outros pais, pra que outros pais não passem pelo que você passou. Essa que é a tua vontade maior, né? O que eu sofri, eu não vou deixar outros pais sofrerem, que eu também não conheço uma razão mais digna e mais bonita pra você começar um negócio. E você era uma... Você se virava em qualquer coisa, porque produtor tem que se virar em qualquer situação, né? Você só resolvia zica e problema. Só problema o dia inteiro. E aí você fala, pô, eu vou começar o móvel. Você desenhava? Você fazia desenho? Como foi a construção do teu primeiro produto? Você foi encontrar a marcenaria? Porque hoje você produz tudo, né? Produzo tudo. Eu tenho fábrica. Você tem fábrica. Você foi procurar marcenaria? Você foi procurar um designer de produtos? Como que foi a primeira construção do primeiro protótipo? Facundo, a gente nunca fez business plan, a gente nunca fez nada. A gente foi fazendo. E depois desse quarto da minha filha, fui eu que meio que fui pegando referência. E meu marido, por ser engenheiro civil, ele tem uma noção maior da parte de produto, produção em caixa, né? Que é uma coisa que eu tenho a parte da estética. Então, acho que essa união nossa foi muito boa, porque meu marido é meu sócio, né? Sim, sim. Ele é meu sócio. Os móveis, eles chegam desmontados ou eles chegam montados? Partes desmontadas, partes montadas. É um móvel mais com cara de marcenaria. Não é modular, né? Não é modular, tipo, como uma toque-stoque na vida, né? E aí, a gente meio que foi pegando referência, a gente foi meio desenhando esse primeiro quartinho. A gente fez isso. E eu acabei, assim, jogando num... Ah, eu acho que não sei se eu tô desviando da sua pergunta, né? Não, 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 por favor, vai. E eu acabei jogando num grupo de mães, né? Olha os móveis que a gente tá fazendo e tal. E uma grande empresa, que é a West Wing, uma pessoa que trabalhava ali dentro, falou assim, cara, eu amei isso aqui. É a cara da West Wing, vocês querem vir aqui fazer uma reunião? Eu falei, quero. A gente não tinha marcenaria, a gente não tinha nada, né? A gente tinha feito tudo numa pequena marcenaria. Só que a gente foi com a cara e com a coragem. E aí, a gente levou os móveis pra reunião. E aí, aquele bando de criativos, super novinho ali, né? Olhou e falou assim, pô, que legal. E, tipo, a gente levou a cadeirinha, as coisas que a gente tinha feito. E aí, eles falaram, meu, a gente adorou. A gente quer assinar um contrato com vocês pro Dia das Crianças. Só que, assim, fica lá o anúncio durante três dias. Vendendo tudo, vocês têm 20 dias pra entregar pra gente. Vocês conseguem entregar? A gente, ah, a gente consegue. Mas vocês têm fábrica? Temo. A gente faz tudo, puta, a gente se vira. Eu saí de lá e falei, Zé, a gente tá fudido. Como é que a gente vai entregar? A gente assinou, tinha uma multa lá. Beleza, meu, é meio inusitado, tá? Eu aluguei um espaço do lado da minha casa em uma semana, um galpão. O Zé, a gente já tava com o carro pra venda e tal. E a gente conseguiu vender nesse meio do caminho. A gente comprou as máquinas, enfiamos dentro desse galpão. Mas quais máquinas? Máquina de corte, de lixa. Mas como você sabia quais eram as máquinas? José. O José. Eu não sei de nada. José, você sabe de muita coisa. Sei de muita coisa. Mas o José te complementa. Exatamente, essa parte técnica mesmo, não. José sabia. E como o José era engenheiro civil, já ele tem uma noção de obra, né? Um pouco de maquinário ali, entendia. Nada de marcenaria. Mas foi com a cara e com a coragem. E aí tem a rua do gasômetro ali, né? Que onde ficam as marcenarias e tal. O que o José fez? Ele passava lá, umas três horas da tarde, ia falando com os marceneiros lá. Ô, você pode fazer um trampo pra mim? Posso, posso, posso. Ele passava lá cinco horas da tarde, pegava os marceneiros pra fazer o segundo turno, levava lá pro galpão pra fazer todos os móveis, até a gente conseguir completar pra West Wing. A gente saía de lá meia-noite, assim. Fazendo mesmo, na raça. Mas já com os pedidos prontos. Da West Wing, sim. Porque em cinco dias, em três dias, né, foram a campanha. É uma campanha, né? É uma campanha que eles fazem. É, a campanha de dia das crianças. Em três dias a gente vendeu 40 produtos. E pra gente era muita coisa, né? Muita coisa. E assim, deu tudo certo. A gente trabalhou muito. E as camas, elas eram pintadas no pincel. Hoje em dia eu tenho uma máquina de laqueação, tudo. Lá não era pintar, uma máquina não, uma estufa, né? E lá não, era tudo pintado à mão. Eu tenho foto do Zé, assim, pintando cama na varanda da minha casa. Né? Que lindo. Assim, dentro de casa. É bonito esse começo, né? E quando que o Zé se deu conta de que ele tinha que largar o trampo dele como engenheiro e trabalhar com você? Já logo, nessa história da campanha da West Wing, ele já falou, meu, vou largar o emprego. Ele trabalhava com o pai dele, ele pediu demissão. Com o dinheiro da rescisão, também ajudou pra comprar as máquinas. Mas eu continuei trabalhando no canal GNT, meio que fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu falei, meu, agora eu preciso montar um Instagram, né? Agora eu preciso criar essa marca, né? Porque a gente primeiro começou a vender e depois eu criei a marca. E de onde veio o nome Mosquinha? Então, quando a minha segunda filha nasceu, eu tinha um blog de maternidade. Exatamente, acho que por eu não ter conseguido compartilhar muitas coisas, né? Minha primeira filha me sentiu muito sozinha. Na segunda maternidade, eu comecei a compartilhar experiências com outras mães e tal. E eu criei um blog que chamava Mãe Musca, que vem daquelas bonecas russas, matrioscas. Sim, tinha até um espaço em Pinheiros, não sei se tem. Chamava Mamusca lá, sim. Já fecharam ou não? Não sei, mas era ótimo aquele espaço. Eu também, minha filha foi muitas vezes. Amava lá. Espero que estejam abertos aí. Espero também, muito. E aí, tem uma lenda, né? Que aquilo foi feito, essas bonecas foram feitas, inclusive, por um marceneiro. É uma história super bonita. E daí eu falei assim, vai ser o braço do meu blog. Mãe Musca, o blog, e Musquinha vai ser o braço, né? Tadinha de mim. Lógico que eu não dei conta das duas coisas, larguei o blog. E falei, vou me dedicar a isso daqui, né? Aí terminou o projeto do GNT, eu falei, agora eu vou ter que me enfiar de cabeça aqui. Porque o Zé começou a precisar de ajuda, os pedidos... Quando entrou a campanha da West Wing, um dos meus pedidos foi, eu quero que apareça o nome da minha marca. E aí, eles acataram. Então, ficou lá a Musquinha para o West Wing. Então, a gente começou a crescer. E vocês já criaram o primeiro estoque? Aí, bom, saiu daquela ressaca, West Wing, 40... Quase morremos. Quase vocês morreram. E aí, você começou a estruturar. E você criou uma linha de produtos logo na sequência? Sim. O que que aconteceu? Os meus primeiros produtos, até você perguntou, e é interessante, eu criei a quatro mãos junto com as mães que nos procuravam. Porque daí, a mãe falava assim, Ah, eu tenho, inclusive assim, né, os meus móveis, eles têm nomes. E os nomes foram dedicados às mães que me ajudaram a criar os móveis. Então, eu tenho a cama Juliana, que era a minha cliente que chamava Juliana. Eu tenho a mesinha Aurora, que foi para uma criança que chamava Aurora. Então, a mãe falava, ah, eu queria uma mesinha assim, assada com essa necessidade. Eu falei, bom, então isso é uma necessidade do mercado. Vamos criar juntos. E a gente desenhava, gostou, gostou. Então, vamos botar no catálogo, entendeu? Então, na verdade, eu já ia fazendo ali uma pesquisa de mercado junto com as mães e fui colocando no mercado. Eu falo que eu sou ao contrário de todas as empresas, né, que tem tudo bonitinho. A gente foi fazendo, sabe? Mas é a realidade de todo mundo que empreende, né? Porque você também vai aprendendo. Que erro que você cometeu assim no começo da mosquinha que você hoje faria diferente? Você fez alguma coisa que você fale, pô, eu perdi muita energia. Eu sei que tudo que aconteceu de certo ou errado te trouxe para o lugar onde você se encontra. Mas tem alguma coisa que você gostaria de ter feito melhor no começo da mosquinha? Eu acho que tem uma parte mais técnica mesmo, assim, sabe? A gente não entendia direito da madeira, né? Então, a gente trabalha muito com madeira de reflorestamento, que é o pinus, né? E ela é uma madeira super porosa e que ela solta um óleo dela. Ela tem uns nós e ela solta um óleo. E a partir desse óleo, quando a gente lá criava a cama, aquilo tudo ia manchando. Então, a gente teve que fazer várias reposições de cliente, mas eu acho que era mais essa parte. Aí depois a gente entendeu. Falou, não, esse óleo solta, essa cama solta um óleo. Então, hoje em dia, a gente passa um primer na madeira inteira para depois pintar. Então, acho que é mais essa parte técnica, que talvez eu tivesse feito uma consultoria que a gente não tinha dinheiro. Nenhum, 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 né? Inclusive, a gente morava num apartamento, na época que eu tinha acabado de comprar, eu tive que vender o apartamento. Porque a gente sabe que quando a gente é empreendedor, você tem que botar dinheiro do bolso, né? Então, inclusive até hoje, todo o lucro que a gente teve, ele é injetado de novo dentro da empresa, né? Então, eu acho que talvez eu tivesse tentado investir numa consultoria ali, técnica, para a gente não ter sofrido tanto no início, até entender tudo como uma marcenaria funcionava, sabe? Entendi. E da tua experiência como produtora de moda, depois marketing, e depois você fez, e depois você foi fazer direção de arte, você acha que tudo isso confluiu para você construir o produto? Com certeza, com certeza. Eu até brinco, né? Fala assim, ah, gente, eu construí uma empresa do zero. Aí eu falo… Não, do zero não foi. Isso, do zero a gente nunca constrói. Quando você montou a mosquinha pela primeira vez, quando você criou a mosquinha… Aí você vai fazer o dedo da minha idade aqui, né? Não, 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 não precisa, não. Não, eu tinha 37. Mas então, eu acho que os melhores empreendedores eles aparecem, assim, próximo dos 40, não querendo dizer que idade significa experiência, mas é bom você ter vivido algumas coisas na vida. Sim, exatamente. É isso que eu estou querendo dizer. Toda a tua experiência pregressa, seja como executiva, seja como produtora de moda, seja como diretora de arte, e tantas outras coisas que eu tenho certeza que você fez ao longo da tua vida, confluíram para você montar a mosquinha e ali ser bem-sucedida, né? Hoje em dia. É, eu acho que me deu essa noção da estética que hoje eu bato muito, assim, nessa tecla do branding da mosquinha, da identidade visual da mosquinha, eu tenho isso muito forte, que eu acho que veio dessa estética da moda, né? Hoje a mosquinha, ela abriu um leque não só para móveis, mas a gente também desenha outros produtos, como tapetes, estampas próprias de enxovalo e tal, porque eu comecei a perceber que o cliente, quando ele quer ir na minha loja, para ele é muito mais fácil fazer a compra inteira, que poderia ser uma venda casada, né? É, parte de toalha, essas coisas não, de banho não, mas toda parte de enxoval sim, a gente está fazendo também, recentemente, faz um ano mais ou menos, que a gente desenhou estampas próprias, papel de parede, então a gente começou a guiar. Ah, vocês estão entendendo em… Ah, que demais. Tudo. E o que você acha que a mosquinha vai ser daqui a alguns anos? Você acha que ela vai ser um marketplace de produtos para a primeira infância? É isso que você pretende? Tem. Que envolva a decoração em casa ou se a marca permitir, vocês querem ir para outros lugares? Hoje em dia, a gente tem uma procura muito grande de outras cidades querendo vender mosquinha, né? Então a gente pensa em ampliar a mosquinha para outras cidades também, em lojas. Hoje vocês têm uma, né? Loja, a gente tem uma que é um showroom. Que é ali na Vila Mariana? É na Vila Mariana, que é assinado por oito arquitetos, também é uma loja bem diferente, né? Porque é uma das coisas que mais me incomodam também é a criança não poder experimentar os móveis, né? Então você vai numa criança, numa loja que vende coisa para a criança, a criança não pode subir na cama, a criança não pode sujar, a criança não, gente. A criança é que tem que experimentar, então eu fiz essa loja por isso. Eu quero que a criança entre na minha loja e ela se sinta a protagonista daquele lugar. Eu quero que ela pula na cama, eu quero que ela mude as coisas de lugar, né? Porque eu acho que no fundo, no fundo, é para elas que a gente está fazendo. Então eu tenho essa loja, ela é assinada por oito arquitetos, até para eu poder inspirar esses pais que vão lá a poder ver todo o conjunto da obra, né? Então ver como é que fica o papel de parede, com os móveis, com o tapete, né? E a gente tem essa consultoria, vamos dizer assim, bem humanizada junto com esses pais, porque a gente acaba entrando na vida deles, né? Eu falo, a mosquinha faz parte, quando ela está dentro de um quarto de uma criança, ela faz parte da vida dessa família, né? E às vezes, assim, é um grande sonho, assim, eu escuto, nossa, histórias, assim, de pais que vão lá, assim, que são muito bonitas, assim, sabe? De pais que estão dez anos tentando engravidar, aí vai fazer o primeiro quarto da filha, e escolheu nós, entendeu? Pais que têm crianças autistas, e que levam as crianças lá para escolher, eu não sei se vocês sabem, mas é super difícil fazer um quarto para um autista. Não, não sabia. Porque são crianças que precisam muito do cotidiano, e toda mudança que você faz na vida delas é muito difícil e peculiar. Então a criança tem que ir lá, tem que experimentar a cama, aí depois tem que ir lá de novo. Até ela se acostumar um pouco com isso, ela tem que vivenciar tudo isso. E a gente fica o tempo todo com esses pais. Então não é, eu falo assim, eu não vendo só móveis, né? Não é isso que eu vendo. Eu vendo espaços, eu vendo transformação dentro das famílias, né? Memórias. Memórias afetivas que vão ser para o resto da vida. Eu vendo, né? Todo esse vínculo familiar, né? Você sabe que a textura da cabeceira da cama, a cama de solteiro, que eu dormi até... Você só vai ter... Engraçado, né? Porque a cama, a maior cama, você só acessa quando você... É muito estranho o tamanho da cama versus o tamanho, a fase da tua vida, né? É engraçado isso, porque eu me lembro que o meu primeiro colchão era um colchão ruim, numa cama de solteiro antiga, que era algum descarte, provavelmente, que minha mãe tinha pegado. Mas eu me lembro da textura da cabeceira dessa cama. Olha que legal. Daí, teve a fase, logo, primeira casa, que era o colchão no chão, que você jogava o que não é... Que é maravilhoso. É, você jogava o colchão que eu joguei, eu nunca tive uma cama. Depois... E na semana... Essa semana, eu tava precisando renovar um pouco. Sabe quando você tá se sentindo um pouco aprisionado pela tua vida, pessoal? Eu tava me sentindo muito aprisionado. E mudar a cama, pra mim, foi uma coisa muito simbólica. Tá vendo? Mudar o colchão. Comprar um colchão novo, comprar... Fazer essa transformação, pra mim, foi muito simbólico. Tudo, né? O enxoval inteiro. Então, eu mudei cama, mudei roupa de cama. Passos, eles conversam com a gente o tempo todo. E especialmente a cama, que é um lugar tão íntimo, né? Sim. E onde a gente passa muitas horas do nosso dia ali, né? Imagina pras crianças, esse quarto deles, né? Tipo, como se fosse a primeira casa própria da criança. O primeiro lugar onde ela se sente pertencente. E o primeiro lugar onde ela passa tantas horas depois do útero, né? Sim, com certeza. É uma coisa muito... E a gente... E eu me lembro que quando eu fui comprar a primeira... Aí eu queria te perguntar uma coisa. Porque quem vai pra... Quem vai procurar o teu produto? Vai procurar design. Vai procurar beleza. Vai mandar uma mensagem. Também não é um imobiliário que você compra sem uma intenção. Não. Né? Eu me lembro que quando eu fiz o quarto da minha filha, eu fiz assim, com esmero. Eu chamei o Flip, que é um puta de um artista plástico, pra fazer todas as paredes. Enfim. Eu fiz com esmero, assim. Porque eu queria que me... E hoje em dia... Proporcionar isso, né? Proporcionar uma coisa pra minha filha. É... Então foi com uma intenção, até uma intenção de mostrar pras outras pessoas o quarto da minha filha. É uma coisa que você tem orgulho de mostrar, né? Claro. E aí a criança tem uma outra necessidade, que é da expressão. Ela vai pegar a canetinha, teus móveis laqueados, lindos. Vai meter a caneta. Como que você consegue balancear essa necessidade de expressão estética, por parte da mãe e do pai, do quarto infantil, versus a necessidade de expressão de si, da criança, de pegar a canetinha e arriscar teu móvel lindo? É... Eu não sei se eu consigo responder exatamente essa pergunta, mas, por exemplo, a nossa... Uma mesinha que a gente tem, o tampo dela, ele é um tampo de fórmica. Ou seja, a criança pode desenhar em cima, que você passa um pano ali e sai, né? Agora, eu acho que essas intervenções que as crianças fazem nos próprios móveis e no quarto, são super legais, entendeu? Na verdade, acho que no fundo, no fundo, é super legal. A criança, se ela quiser desenhar na parede aí, vai depender muito de como os pais lidam com isso, entendeu? Ah, pinta, gente. Pinta depois. Exatamente. Dá pra pintar depois, né? A gente trabalha com madeira maciça, então são móveis muito duradouros. Dá pra você ir lá relaquear aquilo, depois quando ela estiver mais velha, ela não quer mais pintar. Então, relaqueia aquilo depois, né? Lida com aquilo depois. Os móveis do meu filho são desenhados. Com canetinha, ele resolveu desenhar ali. Eu falei, meu, a intervenção que ele quer fazer na cozinha dele, no móvel dele, né? Então, assim, podem ser pais que não gostem, né? Mas... Não, mas eu tava até pensando, porque, pô, a gente tem aquela coisa, me lembro, né? Não pode dar canetinha pra criança. Eu falo, pô, depois passa uma tinta, tá tudo bem. E depois, aquela memória da tua criança, no móvel, ela vai virar uma coisa tão cara pra si, depois que ela virar um adulto, que aquilo você vai se arrepender de não ter permitido que a criança se expressasse por ali, né? Exatamente. E, de alguma forma, você tá bloqueando a criatividade dela ali, né? Porque, na verdade, é isso que a gente tem que entender. Se aquele quarto é da criança, você tem que permitir que ela faça a intervenção que ela quiser. De novo, a gente falando que o quarto não é do adulto. Então, acho que isso tem que ficar claro pros pais que estão comprando também, né? E trazendo a história de que a criança, ela não é um objeto ou um prolongamento seu. Sim. Ela é um ser que deveria ser, que ainda é frágil, porém autônomo. Né? E que se você tem, se ela é tua criança, o quarto é dela e deixa ela fazer o que ela quiser. Deixa ela fazer o que ela quiser. Tanto que ela não coloca em risco sua segurança e a segurança de outras pessoas, né? Às vezes, os pais vão lá e começam a pedir, vão na loja, né? Sozinhos. E, ai, tu indecisa, acessa a cama, sou indecisa, não sei o que. Aí, eu falo assim, posso te dar um conselho? Por que você não traz sua filha aqui? Nossa, eu não tinha pensado nisso. Então, você vê, né? A pessoa vai lá, escolheu o quarto do filho e não leva o filho. Entende? Aí, eu falo, não, traz. Nossa, eu não tinha pensado nisso. Ótima ideia. Eu falo, então, traga. Aí, a pessoa traz os filhos depois. Aí, tipo, toda aquela que ela queria comprar não é o que o filho queria. O filho queria a outra cama, na outra cor, no outro, entendeu? A tua loja, ela é feita pra criança ou pra adulto? Pros dois. Ela é feita pras famílias, né? Lógico, porque a criança não tem autonomia. O que você oferece de experiência dentro da loja? Pra criança? Todos os... A criança tem acesso a tudo dentro da minha loja. Então, eu tenho uma brinquedoteca grande com panelinha, com comidinha, com, né? Toda essa parte lúdica da criança eu ofereço dentro da minha loja. E os pais, é engraçado que os pais ficam assim, né? Como que já vem com a história, né? Os pais falam, ai, desculpa. Filho, não mexe. Filho, não sei o que. Eu falo, não, não, não. Aqui, seu filho pode fazer o que ele quiser. Porque ele é meu cliente. Aí, os pais ficam até assim. Então, enquanto os pais tão vendo orçamento, não sei o que, os filhos tão brincando, tão, meu, correndo lá na casa. Então, assim, é tudo. Eles têm acesso. Eles sobem no beliche. Eu deixo um livreirinho, um lugar baixinho com livro pras crianças poderem ler, pras crianças brincarem. Mas nunca chegou num lugar de, por exemplo, você fazer atividade... Faço. Tipo, contação de história, esse tipo de coisa? Já rolou? Sim, já rolou várias vezes. A gente faz de sábados, assim, eu faço oficina. Então, eu pego as próprias madeiras que a gente tem, né? Resto de madeira da marcenaria e levo lá cubos de madeira e tal pras crianças pintarem, fazerem oficinas ali dentro da empresa. Já fiz várias coisas legais ali. E deixa eu te perguntar, Amanda, quando a gente tá falando sobre móveis infantis, a gente tá falando sobre renovação, sempre, né? Ele, diferente... Por melhor que seja a qualidade dele, ele vai ter um tempo de... E se ele for muito... A qualidade dele for muito alta, você não consegue descartar isso. Como a Mosquinha trata o mercado secundário? Você pensa em revender móveis que a Mosquinha fez com um preço mais acessível, eventualmente, né? Porque você não tá tendo que partir o produto do zero. O usado... Você tem isso no teu campo de planejamento? Como que você vê essa questão? Olha, eu acho super pertinente essa pergunta. É algo que a gente pretende fazer, é algo que a gente conversa muito. Inclusive, os pais e mães pedem muito pra gente, né? A gente já tá, assim, meio com um projeto de aluguel de móveis, né? Então, assim, por exemplo, né? Principalmente, quando é bebê, a gente sabe que muda muito rápido, né? Esses móveis. Então, a gente já pensou em fazer aluguel de móveis mesmo onde os pais paguem, né? Uma quantia mensal. A gente tem algumas parcerias, né? Então, agora mesmo, acabei de entrar com uma parceria que é uma marca que revende coisas usadas só pra criança. Então, desde decoração, camas e roupas também, né? Inclusive, ela vai na loja amanhã. Então, assim, hoje, efetivamente, a gente não tem esse projeto, mas eu acho ele incrível. E, assim, é algo que a gente quer muito fazer. Porque, de repente, se você garantir... Eu me lembro que a IKEA fez isso na gringa. Ela garantia um valor pequeno de recompra. Até porque, pra falar, olha, os produtos da IKEA tem qualidade, que a gente sabe que isso é questionável do ponto de vista de vários... Inclusive, o documentário que você tava falando sobre a IKEA, né? É, exatamente. Mas, tinha uma coisa de você recomprar o mobiliário era por um valor de face muito menor, né? Era uma maneira de falar assim, olha, a gente se preocupa também com o impacto que a gente vai deixar mais pra frente. E você tem um mercado secundário, tem uma marca que eu amo, que é a Peak Design, que é uma marca de mochila, enfim, coisas pra fotógrafos. E eles têm um mercado secundário cujos produtos têm quase o mesmo valor dos produtos novos, recém-fabricados. Então, sei lá, vamos supor, uma bolsa custa... Uma mochila custa 100 dólares, eles vão revender uma mochila no mercado secundário deles que fica no próprio site por 80 ou 70. Que legal. E a minha decisão não é nem pelo fato de ser usado, é falar, pô, eu vou gerar um impacto muito menor. E aí eu acabo comprando, mesmo que o preço não seja tão... Uma questão tão grande assim pra mim, um fator de decisão tão grande, eu compro porque eu falo, pô, eu vou gerar um impacto menor, vou tirar isso do mercado, vou fazer... Os efeitos secundários são pra mim maiores do que os efeitos de preço. Hoje a gente tem uma empresa que se chama Materna Shop, não sei se você conhece, mas elas são demais, que são mães revendendo produtos pra outras mães, né? Então a maioria da... Eu encaminho sempre essas mães pra dentro da mosquinha, eu sou amiga da menina da dona da idealizadora, né? Do Materna Shop. E minhas camas estão sempre ali, sendo repassadas de uma pra outra porque realmente é um móvel duradouro. A gente não... A gente... Hoje em dia, então assim, a gente só conduz a pessoa dentro internamente da mosquinha, a gente não faz, mas é algo que a gente quer muito fazer. O que hoje a gente faz, inclusive com móveis, né? Por exemplo, que tem pequenos... Pequenas avarias de produção e tal. Hoje a gente tem um projeto junto com a Decor Social, não sei se você conhece. Não, não conheço. Conheço. É muito legal. É um projeto muito maravilhoso. Hoje o que acontece é que mais de 30 mil crianças estão em estado... Em acolhimento em abrigos, né? No Brasil. E a maioria dos abrigos são muito, muito precários, assim, né? Então são locais escuros, né? Onde as crianças não têm acesso a brinquedos. São lugares que não são locais pra criança, Então a criança já tá num estado de vulnerabilidade muito grande e ela tá nesses locais, né? E... Que não são tão adequados, vamos dizer assim. E aí, a Decor Social é uma associação não governamental que junta pessoas da área da arquitetura, designer e fornecedores pra fazer a reforma desses abrigos. E a gente é a marca de imóveis, é apoiadora, né? Do Decor Social. Então a gente entra nesses abrigos, a gente faz a doação de imóveis, a gente ajuda na pintura, na parte toda estética desses locais pra trazer um pouco mais de conforto e acolhimento pra essas crianças, né? E é muito legal o trabalho, assim, né? E ali que eu falo, cara, como eu não vendo só móveis, sabe? Como os espaços transformados melhoram em tudo a qualidade de vida dessas crianças, né? E como ali dentro elas falam, meu, eu sou pertencente a esse lugar, né? E como eu, as pessoas se importam, né? Como eu sou importante, porque tem lá um desenho do lado da parede dela, ela tem a luminária, ela tem a decoração dentro do quarto dela, né? E é muito legal. E as crianças, você já teve, você tava me contando que muitas mães te ajudaram a fazer produtos. Sim. Já chegou o caso de uma criança te ajudar a fazer um produto? Os meus filhos. E os seus filhos? Meus filhos me ajudam muito e eu acabo fazendo muitos produtos em... É uma delícia criar com eles, né? É uma delícia. E quando eu vejo a necessidade deles por alguma coisa e também já deixei de lançar produtos porque levei pra minha casa e percebi que aquele produto de alguma forma tinha alguma insegurança, alguma coisa, porque os produtos são testados dentro da minha casa. E eu chamo as crianças, falo, crianças, ó, tá aqui esse banquinho, vamos sentar. E um dia meu filho sentou e eu percebi que o banquinho era meio instável, tá? Leva de volta pra marcenaria porque se não serve pros meus filhos não serve pra outras crianças também, né? Eu como mãe não posso vender algo que dentro da minha casa não seja verdade. Essa é uma lição e a gente tá se aproximando agora do fim do podcast, uma pena, mas essa é uma lição que eu acho que todo empreendedor deveria levar pra si. Se você tá fazendo alguma coisa, muita gente fica muito, fica perdida no lance do público-alvo, né? Dessa coisa tão abstrata quanto achar um público-alvo. Ah, eu preciso achar meu público-alvo. Muito. E eu sempre falo isso, cara, o público-alvo é você. Total. Eu vou fazer um, eu vou fazer um, no bar dos Arcos tem um hamburguinho que eu chamo de Pina, porque o hamburguinho é tão gostoso e a Pina ama tanto que eu tenho tanto orgulho do produto da Gabi, que é a chefe do Arcos, que eu coloquei o nome da minha filha no hamburguinho. E minha filha come aquele hamburguinho todas as vezes que a gente vai pro Arcos e ela se delicia com aquele negócio. Então eu tô fazendo pra mim e pros meus. Claro. Se eu tô colocando o meu nome e trazendo pro dentro da minha família aquele produto, pode ter certeza que eu vou encontrar outras pessoas que vão ter o mesmo... Com certeza. Eu falo, né, as pessoas procuram as inspirações muito longe e eu quero empreender e ficam procurando ferramentas muito longe sem olhar pro lado. Porque muitas vezes, né, o nicho, igual você falou, tá tudo muito mais perto da gente, né? Então hoje eu faço móveis pros meus filhos, assim, eu procuro ver o que funciona dentro da minha casa e aí sim eu jogo pra dentro do mercado. Mas passou pela minha verdade ali, entendeu? É, exatamente. Nossa, Amanda, você me trouxe tantas coisas. Eu acho que assim, o teu caso de empreendedorismo, uma mãe que usa dessa identidade a favor, né, e não contra como você encontra no mercado de trabalho, como você foi demitida, né, logo depois que você foi mãe, que usa essa potência como uma maneira de construir produtos pra si, pros seus, que se conecta com outras mães que muitas vezes sofrem as mesmas dores que você sofre, que fez isso como uma maneira de se conectar mais com seus filhos que acabam também cocriando com você. cara, que foi empreender pela primeira vez mais experiente, né, com mais bagagem de vida e que não fez isso, ai, não, tô velho demais pra empreender, mas não. Não, agora sim que eu vou empreender com uma menor chance de risco. Que fez aí uma empresa como a Musquinha que faturou dois, cinco milhões ano passado? Cinco milhões. que é um faturamento muito expressivo que foi cuidar da sua própria, olha, eu vou construir minha fábrica, eu vou vender, eu vou me conectar com a minha comunidade, eu vou comunicar, eu vou cuidar, que o teu marketing também é genial, a maneira como vocês fazem o marketing da Musquinha, que usou toda essa experiência como, como curadora, né, porque como produtora você é uma curadora antes de mais nada, né, e recorta um mundo, e tenta embelezar o mundo, que traz essa coisa da dignidade humana pra um lugar, pra pessoas como as crianças, que normalmente não é normal, não é comum você encontrar pessoas que respeitem tanto as crianças quanto a Musquinha faz. Ô, quanta lição que eu tirei daqui. Ai, obrigada, Facundo. Muito da hora. Que delícia poder dividir isso com você. Muito gostoso mesmo. Muito nutritivo. Porque o Facundo também é pai, né, Sou pai. Sou pai antes de empreendedor. Exatamente. Eu largo, e eu não tô falando isso da boca pra fora, não. Se eu tiver um compromisso de trabalho e minha filha precisar de mim, ou tiver algum compromisso da minha filha em que eu preciso estar, sinto muito. Minha prioridade é ela. E eu... E que lindo escutar isso de um pai. É, e assim, e não... Não é só por ela, é por mim, é pela mãe dela. Pra Vanessa também saber, né, que eu tô ali e eu não vou deixar a bucha estourar só nas costas dela, porque normalmente é o que acontece por aí. Então, é isso. A partir do momento que a gente tem uma criança, a gente tem uma responsabilidade enorme no mundo, né? Enorme, enorme. E são essas crianças que vão estar comandando aí daqui pra frente, né? Se a gente não tiver esse olhar pra primeira infância, né, que é esse momento tão especial da criança, quem serão os adultos, né? Eu dediquei boa parte da minha energia vital dos cinco, seis primeiros anos da minha filha. Minha energia vital tava ali, porque eu sabia, é idiota a gente achar que é perda de tempo. Não, nunca é perda de tempo. Nunca, porque é assim, são memórias que você vai construir e a minha relação com a Pina é tão forte hoje que essa relação é inquebrantável pelo resto da vida. Eu não sou desconectado com ela. Ela não vai crescer com daddy issues como grande parte das mulheres e dos homens que eu conheço. Ou com problemas de insegurança, porque ela foi subestimada, sabe? Eu acho que assim, você tá tendo filho, é um projeto de vida. nem acho que as pessoas têm que ter filhos compulsoriamente, nem acho mesmo. Isso é uma... E com certeza a gente vai errar também, né, Facundo? Com certeza. Eu tenho minha filha mais velha e tem um monte de questão. Com certeza a gente vai errar, mas eu acho que é isso. A hora que a gente olha pra essa infância, né? A hora que a gente tá lá ativamente participando dessa vida, mesmo com os nossos erros, é igual você falou, não tem como a gente olhar pra isso e não achar que isso vai transformar de alguma forma. Tanto a vida deles quanto a nossa, né? Porque eles acabam modificando muito a nossa vida e a forma que a gente pensa, né? Do mundo e de tudo, né? Minha filha modificou minha vida inteira, né? Meus filhos e inclusive a minha carreira, né? Porque eu não trabalho menos hoje, né? E assim, eu gosto até, queria falar sobre isso, né? Essa coisa do romantismo, do empreendedorismo materno, porque de romântico não tem nada. Infelizmente, muitas mulheres decidem empreender porque não tem mercado de trabalho que as acolham, né? E sofrem muito no empreendedorismo porque a gente tem que trabalhar muito mais. Mas hoje eu posso escolher. Então, por exemplo, de terça-feira eu me dedico a ficar de manhã com os meus filhos no clube, horário de business, eu não vou atender, eu vou ficar com os meus filhos no clube, jogando futebol. Minha filha gosta de jogar futebol e eu faço as coisas. E eu sei que depois eu vou jogar esse horário pra trabalhar à noite, depois que eles dormirem. Então eu mudei o horário. Não é que eu vou trabalhar menos, mas eu tenho mais autonomia pra escolher os horários que eu quero ficar com os meus filhos igual você falou, eu não abro mão. Hoje eu posso escolher, entendeu? Mas uma coisa que eu faço. E é legal, né? Porque a gente... Poucas vezes eu encontro um exemplo tão perfeito da proposta desse divã aqui. Esse empreendedorismo do qual você tá falando, ele poucas vezes é feminino. Quando a gente fala de empreendedor, eu até tenho dificuldade, porque eu falo empreendedor, mas a gente deveria falar de empreendedoras. E quando a gente fala de empreendedor no sentido amplo, que você usa exemplos do dois gêneros, não, grande parte das mulheres que sentam nessa mesma cadeira onde você tá se sentando hoje, me ensinam muito mais sobre empreendedorismo e sobre como ele é um meio de expressão da tua vida e não tá no campo dos negócios, mas também tá no campo da expressão do lugar onde você se encontra, de marcação de histórias. E assim, o teu exemplo, um dos exemplos mais perfeitos que eu quero pros programas vindouros desse divã aqui. Ai, a gente vai me fazer chorar. Não, não é verdade, verdade mesmo. Que lindo, obrigada. Móa admiração, mó admiração pela tua caminhada. Parabéns. Obrigada. Pra você e pro Zé. Pra mim e pro Zé, né? O Zé tá o tempo todo, se não fosse ele, eu não estaria aqui, com certeza. O Zé tá aqui do nosso lado sempre. Divã de CNPJ, essa história linda da Amanda e sua mosquinha. Obrigado pela aula. Obrigada a você, obrigada por essa troca. Obrigada mesmo. Foi lindo e me emocionei quando a gente tava falando exatamente sobre porque a questão da infância, uma infância da criança é uma questão muito cara pra gente, né? Muito. Muito cara. E refletir sobre a maneira como a gente trata as crianças na nossa sociedade nos dias de hoje, né? Que talvez a gente devesse exatamente tratá-las como seres políticos, pensantes, autônomos, até uma determinada... Estéticos. Estéticos, exatamente estéticos e pensar em como essas primeiras informações e o tratamento que a gente dá nessa primeira infância vai impactar o resto da vida. E ter trazido pra mim a imagem e a textura da cabeceira da minha cama. Obrigado por isso. Fazia muito tempo que eu não me lembrava do cheiro porque eu colocava a cabeceira na minha boca. Olha que estranho. Eu pegava a cabeceira e mordia. Então eu senti o gosto do verniz, senti o cheiro e agora eu me lembro... Agora eu entendo como o teu produto marca mesmo a vida das pessoas. Porque marcou uma cabeceira de cama qualquer da minha primeira infância. Voltou com tudo aqui nesse divã. Obrigado por isso. Obrigada, querido. Adorei. Então, divã de CNPJ, todas as plataformas de áudio, plataformas de vídeo também, se você quiser, YouTube. E se você gostou, compartilha, enfim. Envia pras pessoas, ranqueia, faz aí o que você acha que você tem que fazer, tá bom? Obrigado e até quarta-feira da semana que vem.